Aqui, deixa eu resolver as coisas, que a chuva deu uma trégua. Eu vou ver minhas roupas aqui. Vambora, hein? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu! O que foi? Meu Deus do céu, gente. O que é isso? Ué, se não for a polícia, é testemunho de Jeová. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Me desculpa, mas eu acho que o senhor errou de bairro. Por quê? Essa roupa nem combina com o pessoal do Bexiga. Deixa eu me apresentar, meu nome é Pericles, eu sou advogado. Mas eu vou precisar me esconder? Só se você tiver culpa do cartório. Ih, corre, Américo, corre! Já fica com você, Américo? É ele mesmo. Trago boas notícias. Peraí, ou o senhor é advogado ou traz boa notícia. Duas coisas ao mesmo tempo não dá, né? E além disso, advogado trabalha por e-mail e telefone. Como é que você descobriu o nosso endereço? Isso é golpe? É. Posso sentar? Fica à vontade. É, com licença. Tá bom. Eu represento um escritório do Rio de Janeiro... Peraí, ela não tem internet pra você falar comigo? Acontece que elas não acharam o senhor no Rio de Janeiro, aí eu precisei vir presencialmente aqui e me certificar do endereço. Tá bom, tá bom. Desembucha logo. Qual é a boa notícia? Vocês sabem como é que é. Pobre só fica rico com loteria ou com uma indenização. Ah, tá. O senhor ganhou uma indenização. O Amé ganhou uma... Como assim ganhou? Ele vai ter que pagar uma indenização? Só pra pagar, pagar. Só se você aceitasse o pagamento com pâncreas, né? Porque o meu rim já investi todo na geladeira. Mas... A indenização está quase 100% garantida. Por que não está 100%? Porque está faltando umas meras de formalidade. Confirme. Isso é a pior coisa que um advogado pode pedir. Confirme. Porra! Você pode ser acusado de advogadofobia, hein? Ih, perdão. Dei mole. Olha, não passou pela minha cabeça. Me perdoe. Por favor, por favor. Posso? Por favor, por favor. Sinta-se em casa. Então, seu Américo, essa indenização... Ela... 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 Ela diz respeito a umas horas extras que uma empresa de Bangu não lhe pagou. Mas o Américo fez hora extra? Américo? Olha só, estou lembrando agora. Isso... Faz tanto tempo que eu coloquei na justiça que eu nem... A justiça é muito lenta. É tão lenta que essa herança seria para os meus filhos. Oh, você ganhou! Você ganhou! Você ganhou da regula de pia! Um montão de dinheiro bom! Eu não estou reclamando. Américo? Américo, você está bem... Américuzinho? Américo! 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 Agora que você vai vacilar, Américo. Agora que você vai vencer na vida. É que eu não estou acostumado a receber notícia boa, gente. Vai se acostumando. Oi. Esse aqui é o valor. Meu Deus, dá para botar o teto retrágio. Gente, eu vou poder construir a piscina e a sauna na loja. Mas não dá para nós meter até um fliperama, Joe. Mas quando que eu vou receber essa bolada? 48 horas após a assinatura desse documento. Pelo amor de Deus. Será que eu assino, Américo? Ah! Eu assino. Você lembra? Américo! 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 Não rasura! Não rasura! Nossa! Nossa, Américo! Onde você aprendeu isso? De Picasso, hein? Gente, olha só. Eu sei que o momento é importante, mas vocês não têm noção do que eu posso fazer com esse dinheiro. Eu vou colocar o teto retrágio, vou fazer uma surpresa para a Luciana. Parabéns, Américo! Parabéns. Hã? Parabéns, parabéns. Parabéns. Obrigado, obrigado. Todo mundo fala que você tem essa cara de pobre. Agora? Não tem mais. Ele é grande, né? Parece um cavalo, né? É, e manquinho, assim, ó. Cavalo-manto, assim, ó. Ô, Américão, em respeito aos nossos anos de amizade aí, irmão, eu vou instalar esse teto para você. Não, calma, mas se você instalar esse teto, a Doralice não vai conseguir nem secar as calcinhas dela. E olha que as calcinhas dela são pequenininhas, hein? E aí, Joe, quem é que vai instalar? Alguém altamente capacitado para isso. Para, porra. Eu. Ó, bem feito. Bem feito para o meu chefe que me botava para trabalhar só porque eu queria andar no jatinho dele. É. Olha só, acho que vai ficar legal aqui o teto retrato. O que vocês acham? Ô, o teu chefe tinha um jatinho? Claro que tinha. Inclusive, a mulher dele não era nem um avião. Era um jatinho. E teve treta, truta? Treta, treta. Eu sou homem de treta, rapaz. Eu acho que o diálogo, quem tem boca tem que dialogar, entendeu? Eu mandei ele para a merda. Eu mandei... Ô, Américo! Que educado! Nossa! Gente, pelo amor de Deus, vamos resolver logo esse problema do teto retrátil que a gente tem que secar a roupa rapidinho. É, isso mesmo. Vou botar os dois pés no chão. No teu caso, os quatro, né, Doralice? O material do teto retrátil vai ser de policarbonato. Policarbonato não é aquele negócio que a gente bota na boca quando dá afta. Bicarbonato, Américo! O material é de policarbonato. Ou seja, policarbonato, de poli e de carbono. Resistente, suporta sabe o quê? Até 50 graus Celsius de calor. E peraí que eu... E dura mais de 30 anos. Nossa! Tava tudo isso no papel? Bu, dura mais de 30 anos. Eu criei agora. Tá esforçado, hein, mamute? Uhum. O mamute eu criei agora. Ah.